Oi galera, vou fazer um vídeo aqui, vamos ver as moedinhas, colecionador de moedas, o louco! Então, essas aqui é de 50 pentes, aqui da Inglaterra, moedinha difícil de encontrar, a ideia aqui é encontrar aquelas moedas comemorativas, da Olimpíadas aqui, né, que rolou aqui, vamos ver se eu consigo encontrar algumas, vamos lá, aqui tem que ter um desenho diferente, isso aqui é desenho padrão, tá, isso aqui é o desenho padrão, isso aqui é o rosto da rainha, aqui na Inglaterra, e vamos ver se a gente dá sorte aqui, tá, então o desenho tem que estar aqui, desse lado, o rosto da rainha nunca sai, então vamos lá, 50 pentes, na verdade é 50, eita, a gente, brasileiros aqui falam 50 pentes, mas é 50 pentes, e vamos ver se a gente acha algumas da Olimpíadas, vamos embora, não, não, vou ver mais rápido aqui, porque senão não vai, senão, isso aqui é o escudo, né, tem que ter seis moedas para fazer o escudo dessa daqui, tá, mas aí quem não sabe, depois eu explico, não, 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 olha, nada, hein, pelo amor de Deus, nenhuma, como esse aqui está separado, eu já vou colocar no saquinho para não ficar contando de novo, vamos embora, vamos ver se a gente acha aqui, senão o vídeo fica muito longo, vamos ver, aqui, não, saquinho fechado, e vamos ver, vamos atrás aí, outro saquinho aí, logo, logo, vamos aí, abrindo aí, ó, vou subir aqui um pouquinho, que está muito baixo, eu acho que está muito, vai ficar um pouco amador, mas está bom, isso, acho que agora, agora está melhor, está muito baixo, vamos embora, vamos lá para ver se tem aqui a moedinha da Olimpíadas, ou alguma comemorativa, né, que não é fácil de encontrar, Rostagainha, não muda, opa, tem uma batida aqui, ah, mas isso aqui é estrago, não é, não é erro de cunhajo, se for erro de cunhajo, mas não é não, então, bora, bora, vamos ver se encontra, nada, nada, mas é moeda difícil de encontrar, viu, gente, parece fácil, mas não é, ó, isso aqui é novinha, não é fácil de encontrar, difícil, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vou ver, vamos ver se dá para ver aí, aí, ó, isso aqui é uma comemorativa, aí, pronto, agora sim, agora estou feliz, pelo menos uma, vamos deixar aqui no cantinho, e eu acho que eu já tenho essa na minha coleção, se alguém tiver interesse, eu posso negociar de pôr, outra, ah, coelhinho, 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 aí, ó, coelhinho, mais uma aí para coleção, e vambora, comemorativa, isso aqui não é da Olimpíada, isso aqui não é comemorativa, bora, bora, vamos lá, temos duas aqui, nós temos duas, bora, nada, 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 e nada, vamos ver se a gente, vamos ver se a gente encontra, já encontrei duas, mas eu tenho repetidas, são duas que eu já tenho, vamos ver, aqui, nada, 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 vamos lá, isso aqui é para fazer escudo, escudo não é rara, legal de ter, mas não é rara, mas é bom ter, as seis moedas que faz o escudo, aqui não tem nenhuma, é difícil de encontrar, viu, ó, outro saquinho aqui, não é fácil de encontrar não, muito complicado, parece, ah, tem muita moeda, é fácil de encontrar, ah, você pode ter certeza, que não é, não é, não é, porque vocês vão ver agora, ó, nada, 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 o negocinho difícil, para sair alguma coisa, hein, nada, 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 opa, a roupa é rainha não, nada, 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 e também nada, olha, você vê, eu falei para vocês, eu falei, que não é fácil de encontrar, bora, 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 vamos lá, segue aí, segue o vídeo aí, encontrando nada, não, 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 e difícil, hein, olha como é difícil, essa daqui, essa daqui, já saiu do mercado, a Olimpíadas você já não encontra mais, se encontrar da Olimpíadas, comecei muito tarde aqui, na Inglaterra comecei muito tarde, oh, olha aí, mas eu já tenho na minha coleção, então, não é uma moeda que eu realmente estou precisando agora, lógico, para quem quer, depois a gente pode negociar, encontrar, mas, eu já tenho, eu quero as que eu não tenho, não tem, mas é legal encontrar, mesmo que seja repetida, é melhor encontrar, lembrando, vamos abrir outro saquinho aqui, então, você vê, olha quantas, para encontrar aí, três moedas só, hein, muito difícil, caiu uma aqui, agora não sei, deixa eu ver se essa daqui, caiu aqui, olha, caiu outra, não, não, deixa eu ver se caiu alguma coisa aqui, não, 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 olha, da Olimpíadas acabou, menina, acabou, acabou, acabou mesmo, oh, ah, não tenho, ah, essa eu não tenho, essa eu não tenho, olha, essa daí eu não tenho, essa eu não tenho, agora eu tenho, olha aí, que beleza, vamos ver o que que ela é, olha aí, ah, depois eu vejo como é que é, mas essa eu não tenho, eu acertei, tu vai para a minha coleção, olha, você é bom até ver de novo, porque eu não tenho essa moeda aqui, agora sim, agora, 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 agora eu fiquei feliz, agora já, já melhorou o meu ânimo, vamos lá, vamos ver se dá mais sorte aqui, bora, não, 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 pelo menos uma, hein, uma, as três são repetidas, mas essa aqui não é, eu tenho certeza que não é, porque eu não tenho, bora, 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 vou ver se a gente encontra mais, e não paramos aqui, bastante moeda aqui hoje, bora para ver, não, não, opa, não, estou viajando aqui, aqui ó, já estava ficando louco, não, 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 também não, também não, também não, também não, 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 deixa eu ver, não, também não, opa, eita, isso aqui eu não tenho, tenho ou não tenho? não, 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 não fala que eu não tenho, não, ei, não, eu acho que eu já tenho, já tenho essa moeda, já, ah, pensei que não tinha, isso aqui eu tenho, aí, para vocês verem, ah, mas eu quero uma, umas que eu não tenho, só, uma pelo menos, né, pelo menos uma, é lógico que posso negociar com essas moedas aí, quem quer, é só escrever lá no, embaixo do vídeo aí, para entrar em contato, e a gente conversa, se alguém tiver interesse, porque eu tenho repetidas, aí já, também, já é demais, não tenho muitas não, viu, tenho repetidas pouca, mas a minha ideia aqui é só a coleção só, não, 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 bora, e vocês acham que estava ficando doido, eu falar não toda hora, olha, mas é moeda, é moeda, hein, é moeda, hein, é moeda, bora! eu fico até louco, já, já não sei nem o que estão vendo mais, é tanta moeda que, olha, vamos abrir o saquinho, tem algumas aqui ainda, tem algumas aqui, vamos na sorte ainda, é, olha como, como é, você não acha fácil, né, é muito pouco, mas é assim, pouquinho, pouquinho, vai chegando lá, né, nada, 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 não, 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 vai, sai mais uma, ó, ô, ô, louco, ô, olha, nada, ó, ó, é difícil, último, se eu não me engano, é o último saquinho, o último, e acabou, nossa, agora cai da minha mão, agora, agora mistura com as moedas, faz uma confusão, aqui, não, deixa eu ver, não, deixa eu ver, é, porque caiu na minha mão, né, vai cair a premiada, e eu não vejo, mas não, não, deixa eu ver isso aqui, não, então não, vamos embora, tem muita moeda, já cai da minha mão, já, ó, ó, olha, impressionante, não tem mesmo, ó, vai falando, que se não é raro, vai, vai, um monte de moeda dessa, e não tem o negócio, e não tem mesmo, deixa eu ver aqui, vamos ver, tem mais um saquinho aqui, mas não sei nem o que tá fazendo aqui, acho que não tem essa daqui, não sei, aqui é, já, saquinho que eu já vi, já olhei, olha, não tem nada aqui, agora, é, só que tem aqui de 2 libras, tinha um saquinho perdido aqui, ó, vamos ver se encontra de 2 pounds, eu sei que é, um vídeo aqui é de, de 50 pence, mas, vamos ver se eu encontrar alguma coisa de 2 pounds, essa daqui é outra moeda, gente, essa daqui é uma moeda de 50, tá, 50 pounds aqui, tá bom, então, vamos ver se eu acho a iluminação aqui, uma confusão para, para ter a iluminação certa, ó, é aqui, essa aqui é diferente, essa aqui é de 2 libras, tá bom, 2 pounds, 2 pounds, então, aqui é o normal dela, tá, e aqui é o rosto da rainha, bom, vou até separar para não misturar, porque eu achei esse saquinho aqui perdido, e não tem, ó, não tem, nada, 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 Ah, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, mas eu já tenho repetida, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, essa aqui eu já tenho, aqui, ó, vem para cá, aí, essa aqui, essa aqui, ó, para vocês não conhecerem, ó, vocês tem, tem vendo a diferença de o, essa é a normal, essa é a comemorativa, entendeu? Essa é um dos desenhos, então, tem esse e vamos ver se é outro, então, só tem uma, então, é isso aí, galera, mais uma vez, esse saquinho aqui estava perdido, esse aqui, 2 libras, 2 pounds, e essa daqui, então, temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 moedas encontradas, opa, está desfocado, 5 moedas desfocadas aqui, é, ó, eu confuso, então, a madura, não consegue nem falar, eu falando as moedas, eu estou falando que a moeda está desfocada, olha, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 moedas de 5, de 50 pence, tá, aqui na Inglaterra, e essa aí era um saquinho que estava perdido, que tem uma aqui, ó, tem uma aqui perdida, aqui, ó, tá, beleza, agora ficamos com mais buraquinhos, vocês quiserem, tenham algumas repetidas, essa aqui eu não tenho na minha coleção, vai ficar, tá, essa eu tenho, essa aqui eu tenho, essa aqui eu tenho, tá, é só escrever no vídeo, se vocês tiverem interesse em alguma coisa, e, e dá o like aí, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece, né, vocês assistem o vídeo inteiro, e não dá o like, tá bom, abraço a todos, e vamos que vamos, abraço, colecionador aqui de moedas, tchau, good bye. Tchau, tchau.